Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Ecofit, número 101 de X-Premio 11. Coloquei com acesso na Citation, Papa Tank, Mike Mike Oscar para fazer um fold de Florianópolis para Sábarula, que é aqui perto galera. Então bora lá. Fala aí galera, mas eu prometo que vou colocar a faca com a faca aeronave. Fala aí. Fala aí. Bom, achei que vai recolar com as três coisas. Eu vou ver se eu entro na Golfe ou fold track pela pista que faço pack track galera. Segundo caso até eu enfrentar pela Golfe. Lembrando, se vocês gostam do X-Premio 11, deixe seu like. Próximo texto, próximo vídeo, tá aí na descrição. E aí? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.